Música Bem-vindos! Hoje é dia 28 de julho. Que alegria abrir as portas da nossa casa para orarmos juntos com você. E aí, minha Sirinéia. Tudo bom? Até combinou, né? Sirinéia, néia. Que bom a gente ser um sirineu na vida de alguém, né? É verdade. Estamos cada dia aprendendo mais. Aprendendo a rezar, aprendendo a esperar, aprendendo a auxiliar, a escutar. Olha quantas coisas a gente vai aprender no nosso dia a dia. E tudo isso é um ensinamento, né? Tanto para nós, como para aqueles que se aproximam de nós, né? Porque hoje é uma pessoa sábia. Quem não quer estar perto de uma pessoa sábia? É verdade. Quem não quer estar perto de uma pessoa que sabe ouvir? Muitas vezes a gente nem precisa falar, só ouvir. Então que possamos pedir, através desse terço, que a cada dia a mais nos tornemos aquilo que é bom para as pessoas e para nós também. Quero convidar vocês a estarem conosco de maneira efetiva. Se inscrevam no nosso canal, youtube.com.br Quero fazer dois convites hoje para você. Primeiro, para você clicar nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, onde você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp. São mais de 10 mil pessoas desses. São dois grupos de WhatsApp. São mais de 10 mil pessoas. E todos os dias vocês receberão uma mensagem especial e exclusiva, só para quem participa desse grupo. Outro convite, também para você clicar nesse outro link, que está aqui na descrição do vídeo, para você conhecer uma plataforma 100% católica, que é a plataforma Castelo dos Valores. Olha, muita gente que você conhece no cenário da evangelização, tem lá conteúdos maravilhosos para você, sabe, entrar e tem informações para casais, para família, informação bíblica, história de santos. Eu mesmo estou lá com dois momentos maravilhosos, o que eu aprendi ao longo da vida com a palavra de Deus e o que eu aprendi na Terra Santa. Então, você pode conferir tudo lá, tá bom? Entra aí, clica nesses dois links e venha fazer parte conosco. Vamos rezar o nosso salmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Eu gosto muito daquela música Terra Seca, né? Quando ela diz assim, né? Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Então, venha nos saciar, Senhor, os vossos filhos. Nós estamos sedentos, sedentos de justiça, de esperança, sedentos de santidade. Sacia a nossa alma, Senhor Jesus. Gostaria que você pedisse isso ao longo do dia. Peça isso que o Senhor verdadeiramente sacie. Que você seja uma pessoa saciada pela presença de Deus. Isso é uma graça muito grande, meus irmãos. Muito grande. Eu quero iniciar esse terço, orando aqui junto e também como motivo da nossa oração, junto com a Ademare Fraim II. Peço por minha sobrinha, a Ana Paula. Olha que bacana. Uma tia pedindo para a sobrinha. Ou seja, o que for que a Ana Paula esteja precisando, Ademare. Então, já está colocado aqui no terço. Essa primeira dezena é para você, é para a Ana Paula. E que Deus esteja agora, nesse exato momento, tocando no coração dela. Tá bom? Essa primeira dezena é para vocês. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Sirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. E nessa segunda dezena, nós vamos rezar com a Ana Lúcia Brandão. E a Ana Lúcia, ela está pedindo pela saúde dela. Então, nós vamos rezar essa dezena pedindo mesmo o sangue precioso de Jesus sobre a sua saúde, Ana Lúcia. Que Deus venha tocando em todas as áreas da sua vida para que essa cura aconteça. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Sirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa terceira dezena, eu quero colocar aqui a Gabriela.pdeb. Tá bom? Gabriela, pela transformação do meu trabalho. Ela deve trabalhar num ambiente, digamos assim, um pouco funesto. O que que é? Significa a palavra funesto. Contrário. Às vezes você está, sabe, recebendo uma objeção muito grande. Você precisa estar naquele ambiente, mas existe muita gente, sabe, contrária. Então, e é um ambiente de trabalho. É um ambiente onde você precisa estar para ganhar seu sustento. Então, a gente entende bem isso, Gabriela. Vamos rezar para que haja uma moção do Espírito e que você seja muito usada por Deus nesse ambiente de trabalho. Pense nisso. É uma missão para você. Essa dezena é por você. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. E nessa quarta dezena, nós vamos rezar com a Maísa Freitas. E a Maísa Freitas, ela está pedindo oração pela família. Então, eu acredito, Maísa, que como você, muitas pessoas estão pedindo também a oração pela família. Então, nós vamos pedir que o sangue precioso de Jesus visite cada casa, cada família, cada coração. E que possamos, cada vez mais, termos famílias santas e sadias. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Sirimeu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta quinta dezena, nós queremos rezar com a Sibeli Tuque. É isso mesmo, Sibeli Tuque. A Sibeli está pedindo aqui, pela minha família, pelo meu relacionamento e os meus projetos. Olha, três coisas de muito importância. Pela família, pelo relacionamento, pelos projetos. Coloca tudo isso aos cuidados e submeta tudo isso a Deus. No tempo dele, as coisas irão todas serem tocadas. Então, essa quinta dezena é pra você. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Sirineu. E que por meio dessa experiência, eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenho certeza absoluta que por meio do sangue de Cristo, nossas famílias estão sendo alcançadas, profundamente libertas. E que a exemplo de Simão Sirineu, nós possamos ser esse Simão Sirineu na vida de alguém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.